O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Um grave acidente envolvendo um caminhão guincho deixou uma vítima fatal na manhã desta segunda-feira, 19 de fevereiro, no quilômetro 386, próximo à ponte do Velhaco, na BR-116. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do guincho Ford Cargo, com placas de Porto Alegre, perdeu o controle e saiu da pista colidindo contra a vegetação às margens da rodovia. O condutor de 31 anos, que não foi identificado, ficou preso às ferragens e morreu no local. O guincho da empresa Safety Car de Porto Alegre, que transportava uma caminhonete, seguiu no sentido interior capital. A pista ficou bloqueada durante algumas horas para o atendimento, mas já foi liberada. Os bombeiros voluntários de TAPES e equipes da saúde da região, e os bombeiros de Camacu atenderam a ocorrência.